Vem malandra, vem danada Que o DJ da Bluat empurra a vara Vem malandra, vem danada Que o da Bluat dá uma assada Sua vó vinha fica de 4k de 4k que os moleque vai sarrar Tchurulaiá, 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 tchurulaiá Da W a solta o som Que os meus moleque vai sarrar Tchurulaiá, 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 tchurulaiá Ô, ô, novinha, começa a sarrar Ô, ô, novinha, começa a sarrar Ô, ô, novinha, começa a, começa a, começa a sentar Ela senta, se consenta, não pare de revoar Ela senta, se consenta, não pare que eu vou dançar Pra novinha ficar feliz, DJ da Bluat vai dar um presente Vai te empurrar custoso Se pide piso, pode empurrar até o ombro Vem malandra, vem danada Que o DJ da Bluat empurra a vara Vem malandra, vem danada Que o W a te dá uma assada Vá, vinha, fica de 4K de 4 Que os moleque vai sarrar Tchurulaiá, tchurulaiá, tchurulaiá Tchurulaiá, tchurulaiá Da W a solta o som Que os meus moleque vai sarrar Tchurulaiá, tchurulaiá Tchurulaiá, tchurulaiá Ô, ô, novinha, começa a assar Ô, ô, novinha, começa a sentar Ô, ô, novinha, começa a, começa a, começa a sentar Ela senta, se consenta, não pare de revoar Ela senta, se consenta, não pare que eu vou dançar Pra 9, pra 9, pra novinha, fica feliz DJ da Lua vai dar um presente Vai te empurrar, custoso Se pide piso, ponte, empurra até o ovo Tchurulaiá, tchurulaiá Tchau, tchau, tchau